Gente, um temporal que atingiu Varginha ontem à tarde, mas choveu, hein? Até que enfim a chuva chegou, em algumas regiões da cidade, choveu granizo, viu? Choveu granizo. Olha, você tá vendo imagens aí, do momento, olha lá, as pedras caindo. Nessas fotos enviadas por telespectadores são do bairro Buganville, que também registrou queda de energia. Já na rodovia do contorno, sentido três pontas, o eucalipto caiu com a força do vento e a rodovia ficou interditada nos dois sentidos por cerca de uma hora. Militares do corpo de... aí, ó, tá aí o eucalipto. Militares do corpo de bombeiro fizeram retirada da árvore por causa da forte chuva. As aulas de ontem na cidade universitária do Unes foram canceladas. De acordo com os bombeiros, não houve registro de vítimas e nem desalojados, mas choveu granizo padaná. Eita!